Ha-ha! Yey! Ha! Ha-ha! Para, Cuquim! Não descem aí! Porque senão, como vão nos ver? Vamos, que tá quase saindo! Querem brincar com a gente? Sim? Então vem! Oi! As rodas do ônibus rodam, rodam, rodam Rodam, rodam, rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar Querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a Cláudia Oi! 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 Oi, 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 de dentro do ônibus a clé diz oi por toda a cidade Crianças no ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade, por toda a cidade Burginho, meu burginho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro, meu burro está dodói Burginho, meu burginho, está com dor de ouvido Não quis tomar xarope, mas já foi convencido Maripe deu xarope, o peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, tá com dor de garganta Então ele ganhou uma linda xarpe branca Até deu uma xarpe, Maripe deu xarope O peluzinho, um gorro, meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, tá com dor das juntas Pra isso um comprimido e chega de perguntas Burguinho deu um comprimido Até deu uma xarpe, Maripe deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens procurar O tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O coquim só quis brincar Quis brincar, quis brincar O coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope Ela melhorou Quando foi dormir Ela não esqueceu Pediu uma história E adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro E oito trinta e dois Estas são as contas Que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição É hora de brincar Fiz minha lição Tchim 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 T Ele vai alcançar e no castelo entrar A dona aranha estava com sede Quis beber a água mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e com quem a resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Feliz aniversário Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Muitas vozes Feliz aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Feliz aniversário Pra Cléu e do Kukim Seu dedinho Seu dedinho Seu dedinho Onde está? Está na Cléo Está na Cléo Vamos passear Seu dedinho Seu dedinho Onde está? Está no tete Está no tete Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãozinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãozinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear